E aí ó, liberei dano em um, pera, liberei dano no outro, calma, eu dei capa, toma Fala galera, mano, trazendo aqui mais um vídeo pra vocês e hoje o vídeo aí tá como na thumb É, como der a capa muito fácil, tá ligado, alguma coisa assim que eu coloquei na thumb Eu ainda tô pensando na thumb, beleza É, hoje eu vou mostrar pra vocês que eu consigo puxar a capa no celular e olha que O celular trava demais, vocês vão ver no decorrer da partida aí como ele trava, não é muito bom pra jogar Mas dá pra jogar, dá pra me divertir, mano Aí eu vou dar uns capinha aí pra vocês verem Já vou adiantando pra vocês que eu não ganhei a partida porque o cara que me matou tava lagando muito, mano Então comecei com a M60 aí, mano Peguei colete dois, mochila um Aí eu lutei um pouco, aí eu vi que não tem Falei assim, não vou tirar não, pra não dar posição Peguei o capa, aí eu fui pra trás dos caras, mano Aí eu vi duas duas lá Aí beleza, né Vi o cara lá Aí eu vi como tava passando, liberei dano nele Olha esse capa Toma o capa, moço Aí ó, vocês podem ver aí ó Capa Beleza, aí eu vi o cara lá Aí ó, liberei dano nele um Era, liberei dano no outro Toma Aí vocês já viram que o capa não é muito difícil de dar, mano O bagulho é você treinar e conseguir dar capa, mano Movimentação, rapaziada Eu vou trazer um vídeo explicando muito a movimentação Porque tem que ser top a movimentação, pô Aí eu vi o cara lá me atirando, pô Vi, aí deitei Vi esse cara aqui Tomou logo o capa Vi o outro lá Aí eu acho que os dois estavam tretando, alguma coisa assim Não Peguei, não vi o cara da direita O cara da direita, ele tava vindo Começou a me liberar dano Eu falei o quê? Eu vou usar um kit Usei o kit Aí o que eu reparei Os três estavam tretando Acho que um matou um E ele estava tretando ainda Acho que o que tava no bingolão Tava Tinha matado Aí ele veio, pá, tomou um capa Rapaziada, esse segredo do capa Não tem muito segredo Segredo do capa Esse capa aí não tem muito segredo, não, mano É você saber configurar os seus negócios aí O negócio não é você configurar três dedos, não O negócio é você saber onde que tá o botão de atirar, mano Eu vou explicar no final O vídeo aí pra vocês Eu retiei Aí o que que eu Essa partida Eu vou adiantar pra vocês Que não é ranqueada Eu vou ser verdadeiro Por que que não é ranqueada? Porque o celular trava Então se eu for jogar ranqueada Demora uns 20 minutos de partida Porque eu teria que camperar, mano Eu não peguei mestre ainda Mas Vamos ver se eu consigo pegar mestre até o final de temporada Eu vi aquele cara na casa L Voltei pra trás Aí eu fui Lutear de novo Já tinha luteado Mas eu fui lutear de novo pra ver se tinha gelo Lutei Não tinha gelo Aí eu encontrei uma Uma arma de roxo ali, ó Em B5 Peguei Fui atrás Aí, mano O que que eu fiz? Eu vi um cara Ali, ó Eu vi um cara ali Ali em cima Tentei subir o capa A capa de mira É É É mais ou menos difícil, tá ligado? Porque eu não gosto de mira com a tia, entendeu? Aí eu vi aquele cara na esquerda ali Que que eu falei? Eu vou tentar puxar o capa Ele tava paradão, mano Não consegui aí Comecei a tomar dano da direita Peguei a casa L Fui Até lá em cima Usei um kitzão Usar o kit Peguei a A minha sessenta Peguei Se eu Vi se o cara tava lá Ele tava ali, ó Tentei Aí a mira não bugou Não tava aparecendo vermelho Tentei atirar Liberei 31 31 de 3 de dano Aí o que que eu fiz? Peguei Fui ver se o cara tava lá, né? Aí eu esperei 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 Até que aconteceu o seguinte Eu voltei Eu voltei pra lá de novo O cara tava lá Peguei Liberei muito dano e morreu Tentei puxar o capa Mas não foi Mas beleza, mano Só do comecinho Deu pra vocês verem Como é que é o capa Aí o que que eu fiz? Eu notei que tinha um cara Lá em cima da torre Me atirando Porque eu já tinha notado ele Aí eu esperei 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 Aí deu Eu tentei Aí eu tô esperando Tô esperando Tô esperando o cara Isso foi um erro Eu devia ter roxado Aí eu vi O drone passou Eu vi que os dois Tavam tretando os dois Tava dando um tiro no outro Aí eu esperei Pra ver se alguém colocava a cara Ninguém colocou a cara Eu fui até A casa Do lado Fui Eu fui Aí agora O que que eu faço? O que que eu fiz? Esperei os cara Né? Tretar Aí eu vi que tinha Que tinha matado um Que apareceu agora Vinicius Pro Eu vi que tinha matado o cara Aí o que que eu fiz? Peguei Esperei o cara Né? O cara não botou a cara De jeito nenhum Fui até a casa Eu tirei o cara Não tinha gelo Essa hora Eu queria um gelo Mano Eu queria muito gelo Porque pra roxar Porque se eu roxar Sem gelo é foda, né? Aí que eu falei Vou botar a cara pra esse cara Aí ele botou a cara Mas aí O que que acontece? Eu preferi fazer Essa estratégia aqui, ó Peguei a casa Ele não tinha visto Peguei a casa Aí o que que eu fiz? Peguei a casa do lado Eu notei Que tinha uma pedra ali em cima Ó, na esquerda Peguei Foi pra esquerda Tinha uma pedra aqui Aí já é um cover bom Peguei a antena Aí o cara É, tá lá, né? Bem Ele não tomou capa Tentei dar a capa nele Não tomou capa aí Nessa hora Beleza Aí ele botou o pezinho, né? Eu achei que ele ia me dar um capa Botou o pé Beleza Eu achei que ele ia tentar Me dar um capa Falei assim Ele deve jogar bem Aí, beleza Tomou Rachada Quase morreu Eu não gosto de dar capa Com mira Com a X Então, tipo assim Quando a pessoa tá na Eu tô jogando Aí ela pergunta Se tem mira Eu pergunto se tem mira 2X Que eu troco com a 4 Aí os caras já trocam Beleza Aí eu fui lá Tô indo Bem passeando pela PEC Tô passeando 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 pela PEC Tô indo Tô indo Aí eu esperei A safe Negócio verde Fechar Beleza Tinha gelo Mão tinha gelo Vou adiantar o vídeo aí pra vocês Colocar uma velocidade rapidinha Pra Né? Ficar rapidão Tô lá bem Fui lá O pau colete Que eu acho que Eu achei que tinha um padô ali Aí teve um padô Aí eu vi se não tinha a cara por perto Peguei a pistola ali Pra Pra frente Da casa assim Pra não ir atirar Só atirar por trás E não dar capa Beleza Peguei o MP40 Saí da casa Na hora que eu tava saindo da casa Eu Tinha um Cara vindo Ó Ele vai aparecer agora Peraí Calma É Não sei onde Aí o cara tá ali Eu olhei pra Eu não via passando Beleza Peguei o MP40 Aí ele já tava travando muito Porque o cara tava perto Tomou um capa de 54 Não sei como é que ele não morreu Beleza Eu recarreguei o MP40 Deu 360 Tentei matar ele Não consegui Tomou Tomou rajada Aí nesse momento Eu acho que ele Eu virei pra esquerda Eu virei pra direita E fui pra esquerda Tomou Um rajadão E morreu Esse negócio de movimentação Rapaziada Tem que ser Eu ganhei muita movimentação Quando eu ganhei Eu jogava de 4 dedos Eu jogava de 4 dedos Antigamente Aí eu descobri Essa configuração Aí, mano Tá top a configuração Eu vou Aí vocês me perguntam Por que eu não Jogar ranqueada Ranqueada demorou 20 minutos Mais de 20 minutos Eu acho, mano Porque Essa clássica aí Você vê É clássica Não tá vendo os caras Bosh, não Tá vendo os caras Assim, mais ou menos É uma clássica E já demorou muito Imagina uma ranqueada Uma ranqueada Demorou umas meia hora É muito Muito negócio É muito Muito minuto É muito negócio Eu tenho muita língua de mineiro Porque eu sou mineiro Aí eu notei Aí eu notei que tinha cara lá em cima Aí, rapaz Eu já tinha notado Que tinha um cara lá, mano Só que Aí eu fui ver de novo Não tava lá Parece que o cara voltou pra trás Aí o cara pulou Da sacada Pior coisa que ele fez Então eu tentei mirar E você agruda A mira grudar E desmirar E depois Tá ligado Pra puxar de mira branca A mira branca É muito bom Pra você puxar Muito bom mesmo Vocês viram No começo do vídeo aí Beleza Eu sei que tipo Acho que Não vai Pessoas não vai É Como é que fala Não vai assistir até aqui Eu acho Acho que as pessoas Não vão assistir até aqui Mas se você tá assistindo até aqui Mano, deixa o like aí No vídeo E vê se o cara tinha um gelo Eu não tinha Beleza Fui pra Foi Fui lá pra baixo Tá ligado Aí Eu vou adiantar o vídeo Um pouco pra vocês Aqui pra não ficar tão joado Beleza Adiantei o vídeo aqui pra vocês Eu tô narrando por cima Rapaziada Acho que dá pra perceber Fui lá pra Pro Chinook, né Tava os Sempre quando vocês Quando tá Eu tô sem gelo Tô sem gelo Tenho muito cover Praticamente Só tem os cover da árvore Porque o gelar ajuda demais Aí eu fico olhando pros dados Assim Papo Olhando pros dados Porque Pra ver se Eu só acho um cara Eu não vou tirar no aberto Se eu achar um cara Eu vou tirar Um cover de uma árvore Praticamente Peguei Eu tinha visto um cara Eu vi um cara ali Aí eu não sei pra onde Esse cara que foi Mano Peguei Fico olhando pro lado Pra ver se ele não pega a costa Eu olhei, olhei pro lado Não tinha Não vi ninguém Tava luteando É Tipo luteando O propósito do vídeo Era ruxadão Mas o que luteando Nessa hora O que aconteceu? Eu... Já parou Parou Ficar rápido Nessa hora Eu vi um cara Ele passando Tá ligado Eu queria que ele tinha Essa casa Eu vi o cara passando Na direita Na hora Eu tentei puxar um capa Não foi Tentei puxar um capa Não foi Beleza Tentei de novo Foi um capa 130 Mas eu falei assim Não vou puxar Por conta de quê? Por conta que Ele tá Tá com gelo E eu não tô com gelo Então fica Menos Por sinal Puxei o capa Nesse cara Esse cara Deu muito trabalho E eu vou Adiantar aí Pra vocês o vídeo Ah Adiantei o vídeo Pra vocês O cara jogava bem Tá ligado? No momento Parecia que ele jogava bem Mas quando eu fitei lá Ele não jogava muito bem não Olha Ele deu uma arranjada Muito forte Tá ligado? Só que eu já sei Como é que era a arranjada dele Era uma arranjada De SVD Mano Porque Tira muito dano O SVD Aí só que eu tava Escolhendo esse 3 Aí beleza Peguei a Peguei MP40 Tá ligado? Ele jogou granada Peguei a casa Passei pro outro lado Nessa hora ali Eu acho que ele não tinha me visto Peguei a Rambão Só que O cano Da Rambinha Rambão Eu falo Rambão Tá ligado? O cano da M60 Apareceu Tentei puxar o capa Mas ele não foi Ele me deu um capaço Aí o que aconteceu? Passei pro outro lado Só que ele já tinha passado pela esquerda Enfim Tomei um capão De SVD Mano Foi muito estranho Só que Aí Agora que eu tô percebendo Que não foi ele que me matou Foi um cara longe Rapaziada Tô aqui no meu hood Eu vou Adiantando pra vocês Que vocês não precisam Pegar Por exemplo Pegar a mira Colocá-la Colocá-la aqui Não Se ela tiver aqui Pode deixar aqui Tiver aqui Pode deixar aqui Deixa eu colocar aqui De novo A única coisa Que vocês vão precisar De colocar Mesmo É esse botão Aqui Porque tem muita pessoa Que coloca o botão Aqui Aí beleza Só que o botão Não tem muito espaço Pra puxar nem cima Agora esse tem muito espaço Rapaziada Tem muito espaço Então você pega o botão Coloca ele aqui Ah Ah mundo Eu não gostei disso aí não Não gostei De Eu não costumei O bagulho é você jogar clássico E treinar sempre Porque é muito bom Esse botão Ah você tá copiando o GID Mano Não mano O GID Ele não coloca Essa mira aqui Tá ligado Você só tem que colocar o botão aqui Argonaut usa isso Um monte de gente usa isso Bochecha usa isso mano Porque Como você coloca aqui Igual eu te falei Mas eu sei puxar o capa por aqui Mas eu prefiro colocar aqui Se vocês quiserem Que eu tarasse um vídeo Como isso será Puxar a capa assim ó Daqui mesmo Onde ele tá Eu sei puxar a capa O bagulho Não é você Bagulho O negócio não é você Puxar rapidão assim ó O negócio é você puxar É devagarzinho Assim ó Devagarzinho Que aí o capa Sai Não passa da cabeça E Não fica só no corpo Entendeu Então esse foi o vídeo Mano se gostou Deixa o like aí Mano se inscreve no canal Tô mei Shulte Obrigado.